A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe que hoje é o próximo? Já disse que acaba publicado. Acho que eles não... Na verdade é mais um conto. Para onde vai? O conto? Não faço ideia. É entretanto. Por que alcança? Acho que é da cor. Sinto que é... É o amarelo. É o amarelo que me dá azia. E você? Em comboio vai? Mudaste vinte. Não faço ideia. Para quem não sabe por onde vai qualquer caminho é mau. Por que esta peça e neste tema do tempo, que é o tema do mês de setembro, que é o tema do mês de setembro? Porque... Mas olha... Tu és a mentora do projeto. Se precisarmos da chuva, eu te lembro. Esta peça fala muito de que duas pessoas estão diferentes e que depois começam a perceber que são idênticas, têm pontos em comum. Pensam acerca do tempo que é que sentem. Uma desvalorizou e a outra valorizou demais. E é um pouco o jogo entre essas duas vertentes. E também um bocadinho a questão de não viver. Quando nós não vivemos. Às vezes estamos vivos, mas não estamos a viver. Existimos apenas. Não vivemos. E é um bocadinho... Tem um bocadinho essa temática. Embora camuflada pelo nonsense e pela comédia, É... A linha que está lá no fundo. É... O sensimitismo do ser humano quando se esquece de viver. Quando se esquece dos sonhos. E quando fica na plataforma. Nós podemos apanhar os comboios a perdê-los. Na nossa vida. E o que é que as nossas escolhas implicam também. Mas depois podemos embolhar de várias formas. E neste caso foi embolhado através de uma licença e da comédia. Mas tem muito a ver com a direção que queremos tomar na vida. Como nós queremos apanhar a mão. Obrigado.